Olá, bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia a todos! É dezembro, 1º de dezembro de 2015, tá começando agora ao vivo, aí na sua casa, começando ao vivo para o Maranhão inteiro, mais um Bandeira 2. Obrigado, bom dia, minha senhora! Bom dia também, meu senhor! Bom dia a você, mototaxista aí na correria agora de manhã, passou a madrugada inteira, você também, taxista, bom dia! Um salve para o Cabeça, que é mototaxista, lá do posto de mototaxi, ali da Avenida Santos Dumont. Obrigado também vocês aí do Terminal da Integração, lá do São Cristóvão, lá na Unidade Mista, lá do Coroadinho, e o pessoal lá no posto de mototaxi, lá da Vila Janaína. Valeu, pessoal! Bom dia, não é? E bom trabalho! Valeu! Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015, é o Bandeira 2, que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Um salve, bom dia para o pessoal aqui da capital e também para você no interior do estado. E você vai ver, no programa desta terça-feira, assalto no Bequimão. Olha, em menos de 12 horas, foram dois assaltos que terminaram na bala. Domingo, lá na estrada, eu mostrei ontem aqui para o senhor, lá na estrada de São José de Imbama, dois assaltantes morreram e um ficou baleado no assalto a ônibus. E ontem, em plena luz do dia, o bicho pegou, bambu quebrou no meio, a chapa esquentou, em plena Avenida Gerardo de Albuquerque. Dois baleados, no assalto lá na saída da loja de departamento, ali naquela região ali. Um morreu, se abraçou com a Lucrécia lá no hospital, fez a viagem. E o outro, não é, escapou. Foi um policial que estava por lá e reagiu ao assalto. Está um perigo essa cidade, não é não? Toda hora é bala para todo lado. E mais uma escola foi arrombada. Essa foi lá na Vila Luizão, fica bem do lado da USC, na Avenida Argentina. Olha, a parede é assim, a parede aqui da USC, aqui é a parede da escola. Meu Deus do céu, ninguém viu nada. E não é a primeira vez que essa escola é arrombada. Não teve nem aula, porque não teve nada lá, não tinha nada, os ladrões levaram tudo, rasparam tudo. E o detalhe, na escola, Melzinho na chupeta, porque não tem vigilante. Os vigilantes abandonaram a escola porque a Secretaria de Educação do município não paga ninguém. E aí, ó, Melzinho na chupeta para o ladrão entrar e levar tudo. E você vai ver também, lá no Alto da Esperança, que fica lá na região, na área Itaquibacanga. O homem foi preso quando estava com o pé de cabra, tudo pronto, e ele estava arrombando a porta, arrombando a porta e a janela da casa da vítima. A vítima foi avisada pelo WhatsApp. Olha, esse negócio de WhatsApp é um negócio sério. A vítima foi avisada pelo WhatsApp. Corre, corre, que tem ladrão na tua casa. Ele foi preso e levado para a delegacia. Também os vizinhos lá estão tudo com raiva dele, que ele está arrombando a própria casa dos vizinhos. Esse moço aí. E você vai ver também, não é? Você vai acompanhar as primeiras notícias, as primeiras informações ao vivo nesta manhã de terça-feira. O Bandeira 2 está no ar. Vamos cair para dentro. Agora são sete horas, meu senhor. Sete horas, minha senhora. Não perca a hora, viu? Na manhã desta terça-feira, você que está se arrumando, vai sair de casa agora, vai para o trampo, não é? Bom trabalho para você. Obrigado para você que está saindo agora também do trabalho, não é? Gente que trabalhou a noite inteira, está largando o serviço agora. Bom descanso, viu, parceiro? Bom dia para você. Você já pode ligar aí, o número está aparecendo para você aí, 3214 3014, é o número para você ligar agora, falar ao vivo. Manda o WhatsApp aí no 991-66-1463, segredo nosso, guarde para você, ninguém vai ficar sabendo. É sigilo total e absurdo. Mande um áudio, um vídeo, uma foto. Se você não quiser mandar nada, manda uma carinha, eu já fico feliz. Vai lá no blog também, www.silvanalves.blog.br Tá? Bom dia, bom dia, meu senhor, bom dia, meu senhor. E você vai ver também, daqui a pouco, mais notícias, informações a respeito do estado de saúde do coronel Evaldo Barbosa, coronel da polícia, que ontem acabou se envolvendo num acidente, teve que ser levado para o hospital, né? Já que você vai saber. Olha, menos de 12 horas, mais um assalto que termina na bala, no meio da rua, na via pública. No programa de ontem, eu mostrei para você aqui, a morte dos dois assaltantes, lá na estrada de São José de Ribamar, dentro do ônibus, né? Onde, possivelmente, um policial que estava lá reagiu. E a história se repetiu, menos de 12 horas depois, em plena avenida Gerardo de Albuquerque, na região do Bequimão. Pai e filho, numa moto, chegaram lá para meter o bicho, assaltar, né? Uma pessoa que havia saído dessa loja lá de departamento. O detalhe é que eles não contavam que tinha por lá um policial, uma paisana. E aí o bicho pegou, a chapa esquentou, foi bala para todo lado. Os dois foram baleados e levados para o hospital. Um deles, né, que é o mais velho, que no caso é o pai, não resistiu aos ferimentos e se abraçou. Foi certo com a Lucrécia, em pleno hospital Socorrão 1. O tiroteio teve início após dois homens em uma moto terem roubado o celular de um pedestre, em plena avenida Jerônimo de Albuquerque. Era por volta de 10 horas da manhã. Nesse horário, é grande a movimentação de pessoas e veículos pelo local. Os disparos acertaram os bandidos que foram socorridos e levados ao hospital. Um funcionário que trabalha em uma loja próximo ao local do crime, aceitou conversar com a nossa equipe, sem se identificar, já que teme pela sua integridade física. O policial, rapaz, ia passando uma moto. Aí começou a bala, começou a meter bala nos caras. Acertou os dois, o policial. E os dois foram socorridos? Foram socorridos. Os disparos ainda acertaram veículos que estavam no estacionamento das lojas. Vidros, pneus e até uma placa que segurava panfletos de propaganda na porta de uma loja. As pessoas denunciam que os assaltos são recorrentes na área. Não tem segurança de nada nenhum, não tem nenhuma segurança, não tem. Está complicado para nós, só Deus na causa mesmo, viu? Aleluia, irmão. Só Jesus na causa mesmo, porque eu vou te contar. Olha, essa é uma das avenidas mais movimentadas da cidade. É um corredor comercial, ali tem um hospital, farmácia, várias lojas de departamento. E aí, infelizmente, não é porque foi esse assalto aí que terminou em bala, os dois acabaram sendo balhados. Você viu a caixopa de ladrão embrulhada lá no meio da rua, lá na calçada, não é? Porque lá assalto é todo dia. Você pode perguntar lá para os comerciários, as pessoas que trabalham ali. Ali tem uma faculdade próxima também. Ele mete ao bicho, assalta toda hora, não é? Um deles, conforme eu já disse, que era o mais velho, que acabou sendo baleado aí nesse tiroteio com o policial que estava passando pelo local. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Acompanhe aí esse recado. Acompanhe, acompanhe. Imecap Ré, o produto mais vendido para queda de cabelos, traz uma novidade para você que sofre com a queda de cabelos em excesso. Imecap Ré, queda intensa. Vou explicar a diferença. Imecap Ré, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Imecap Ré, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e volta a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovam a eficácia de Imecap Ré, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente Imecap Ré, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Imecap Ré, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. Linha Imecap está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Bang. Não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo, não aceite outro. Vá na farmácia e peça os produtos da linha Divicon Farma. Se o balconista insistir e quiser vender para você um outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não deixe de levar os produtos da linha Divicon Farma. Um salve para a Vanessa, que está vendo a gente aí em Urbano Santos. Também a Maria aí de Urbano Santos. O José Nildo aí da Vila Palmeira está mandando um alô para a sua avó aí, Holanda. E também para o pai dele, que é o Sr. Jorge, lá em Miranda do Norte. O pessoal vai de Miranda do Norte. Obrigado também. A Suzane, que está vendo a gente aí em Barreirinhas também. Bom dia. Uma ótima terça-feira. E olha, mais uma escola. Uma escola, essa escola é da Rede Municipal de Ensino. A escola fica bem ao lado da USC, que é a Unidade de Segurança Comunitária, lá no bairro da Vila Luizão. Parede com parede, é vizinho praticamente. Os ladrões foram lá e fizeram raspa. Ontem, pleno início de semana, segunda-feira, não teve nem aula. O detalhe é que essas escolas, a grande maioria das escolas da Rede Municipal de Ensino, foram abandonadas pelos vigilantes, as empresas de segurança, porque os pais de família não aguentavam mais. Estavam tomando din-din da boca de cachorro, com fome. Porque três meses de salário atrasado não é para nenhum pai de família passar por isso. Então eles abandonaram tudo. E aí ladrão, ladrão já não está querendo, já está querendo um pretexto, né? Já anda roubando mesmo onde tem segurança, câmera de segurança, numa avenida movimentada, não interessa. Imagine sem ninguém lá. Acompanhe. Está na lente. A escola fica bem ao lado do prédio da Unidade de Segurança Comunitária, no bairro da Divinéia. Nem isso foi capaz de evitar a ação dos bandidos. Eles invadiram a Unidade de Ensino Básico, o professor João de Souza Guimarães, que é de responsabilidade da Prefeitura de São Luís, pelos fundos, nesse último final de semana. A vigilância na escola estaria sendo feita só de segunda a sexta, por conta de atraso no pagamento de salários. Já verificamos as nossas câmeras de vídeo monitoramento e que nada foi identificado da parte da frente de entrada ou saída de alguém no interior da escola. Mas a parte do fundo da escola é uma realidade, ela tem uma vulnerabilidade e que possivelmente propiciou a entrada dos mal intencionados. Os assaltantes levaram materiais eletrônicos entre computadores e equipamentos de som. As aulas foram suspensas nessa segunda-feira. Um vigilante e uma funcionária da escola não quiseram gravar a entrevista. Apenas relataram que o diretor teria ido à delegacia do Turu registrar o boletim de ocorrência. O comandante da USC relatou que não foi a primeira vez que a escola foi assaltada. No mês de setembro, mas o mês de setembro estava sem vigilância. Tinha um problema de contrato com relação à secretaria e à prefeitura nesse aspecto. Era um problema que estava sem a vigilância. Pois é. Olha, essa questão aí da eficiência dessas USC, que foi uma ideia, foi um projeto, uma cópia muito mal feita das UPPs lá do Rio de Janeiro. Foi um projeto do governo passado e deveria ser extinto, acabado pelo governo Flávio Dino. Porque, infelizmente, a eficácia é nenhuma. Não é por causa dos policiais, não. É a falta de estrutura, nas USC não tem uma continuidade do andamento de um projeto social. A integração das comunidades para dentro das USC, como é as UPPs do Rio de Janeiro. Então, portanto, fazer uma cópia muito mal feita é seis por meia dúzia. Mas antes de não fazer nada, o governo Flávio Dino deveria acabar com esse negócio aí. Seria muito mais policiais na rua. Para você ter uma ideia, nesses últimos dias aí, executaram o cara lá na feira do Mangueirão, há dias atrás, lá perto da USC. Teve aquela chacina lá que o cara foi e matou o outro, correram atrás dele, mataram ele de paulada, pedrada, inchada, lá perto da USC. E agora o colégio também arrombado bem do lado da USC. Então, a eficácia é nenhuma desse projeto aí, que o governador não devia acabar desaparelhado. Não tem policiais, entendeu? É tipo um lençol curto que eles fazem. Pega o policial da unidade do batalhão e puxa ele para colocar na USC. Ou seja, se é um lençol curto, você cobre o pé e descobre a cabeça. É assim que funciona. O governo Flávio Dino tem que acabar isso aí e botar esse pessoal para ir para a rua, para atender a população. Esse aqui é o certo. Porque ainda tem mais. O senhor sabia que nessas áreas aí de abrangência das USC, o policial não pode atender uma ocorrência se ela sair dali, da Avenida dos Holandeses, Avenida Mário Andréas, ele não pode ir para lá, porque não está dentro da área de abrangência da USC. Pode uma coisa dessa? Então, a eficácia, como já disse o governador Flávio Dino, é nenhuma. Uma cópia muito mal feita, que foi deixada aí pelo secretário antigo. E você vai ver ainda, você vai ver ainda, o estelionatário. A polícia suspeita que ele aplicou o golpe em mais ou menos 20 pessoas, mas esse número pode ser ainda muito maior. Venda da casa própria, olha, trazendo frustração para quem tinha o sonho da casa própria. Ele vendia os projetos e não entregava coisa nenhuma da casa própria. A polícia quer identificar mais pessoas que podem ter sido enganadas por esse cidadão aí. E você vai ver também, não é, a situação do coronel Evaldo Barbosa, que ontem acabou se envolvendo num acidente, não é, depois de ter um apagão, ele estava no trânsito, acabou batendo com o carro dele na traseira de um veículo aí. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de terça-feira. Você pode ligar, 321-430-14 é o número, vai, manda aí. Você pode ir também lá pelo WhatsApp 991-6614-63, são 7h14, meu senhor, para o senhor não se perder. Formiga, quando quer se perder, cria asa. 991-614-63, manda um áudio, manda um vídeo, entendeu? Manda qualquer coisa aí, só não aceita o fofoca nem fuxico, isso aí eu estou fora. Ou então vá lá no blog www.silvamalves.blog.br Ainda bem que esse aqui até concorda quando eu falo, eu detesto fofoca e fuxico. Olha, eu deixo, vamos logo no nosso link, no vivo, com as primeiras informações desta terça-feira. Bom dia, Eduardo Alicera. Olá, Silvam Alves, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Começar aqui com uma notícia que vem do interior do Estado, antes do balanço do mês de novembro, que foi muito violento, se não mais, um dos mais violentos nesse ano de 2015, infelizmente. Hoje começando o mês de dezembro, daqui a pouco a gente vai passar os números aqui relativos ao mês de novembro. Mas começar com uma notícia, Silvam, é uma importante aí, a operação da polícia que resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga no interior do Estado. A Polícia Civil realizou a apreensão de 70 quilos de maconha prensada na cidade de Estreito. Está aí policiais da Senar, como pode ser observado, a droga estava dentro de caixas de papelão escondidas em uma carreta. Quatro homens foram presos e encaminhados à delegacia de Imperatriz. Inclusive, esses quatro que aparecem aí serão apresentados hoje, às 10 horas da manhã, pelo menos essa é a previsão. Segundo foi informado aí pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, mais uma importante apreensão de droga lá no município de Estreito. A apresentação deles hoje, pelo menos essa é a previsão, às 10 horas da manhã. 70 quilos de maconha. Agora falando dos homicídios no mês de novembro, viu Silvão? Uma violência muito grande, quase 100 assassinatos. O mês de novembro fechou quase com 100 assassinatos. Infelizmente, uma quantidade muito grande de homicídios. Só nas últimas 24 horas, que teoricamente seriam tranquilas aí, porque era de uma segunda para uma terça-feira, mas foi bastante violenta. Só nas últimas 24 horas foram oito assassinatos registrados só na área da região metropolitana, que compreende aí, além da capital, São Luís, São José de Ibamá, Passo do Lumiar e também Raposa. Esses crimes de homicídios, esses oito, que aconteceram nas últimas 24 horas, alguns locais que ocorreram estão entre Coroadinho, Vila São José, que é a área de Passo do Lumiar, Vila Queola, que é a área de São José de Ibamá, Jordoa e Ipenturu. Esse caso do Ipenturu, inclusive, foi uma pessoa que acabou sendo vitimada no bairro do Ipenturu, foi levada ao Hospital Socorrão 2 e acabou falecendo, isso confirmado aí pelo próprio Instituto Médico Legal. E a gente não sabe se esse dado aí vai para o site aí, para a publicação do site da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Mas foi um crime de homicídio, a pessoa chegou a ser socorrida, não morreu no local, foi levada para o Hospital Socorrão 2, mas não resistiu e acabou morrendo. Oito crimes aí de assassinatos, só nas últimas 24 horas, quase 100 homicídios no mês de novembro. E mais de 80% desses assassinatos, um número também bastante alto, foram praticados aí por arma de fogo, uma quantidade bastante alta. Teve mais um carro que foi tomado de assalto, Silvana, nessas últimas 24 horas, foi no bairro do São Cristóvão. Nas últimas 24 horas, mais um carro foi tomado de assalto. Nesse final de semana, no domingo, dois veículos foram tomados de assalto, uma moto no Tiberi e um carro no Quatrac. E agora, ontem, mais um carro foi tomado de assalto no bairro do São Cristóvão, que é um crime também bastante recorrente. E só para finalizar, o balanço aqui da Polícia Rodoviária Federal, bem tranquilo, viu, Silvana? Felizmente, apenas aí três acidentes, com nenhuma pessoa ferida e nenhuma morte. Lembrando que hoje, 1º de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal, no Maranhão e em todo o Brasil, já começa aí a se mobilizar, se organizar para a operação aí de final de ano, que tem o Natal e também o período aí de Réveillon, também por conta das férias. Então, a Polícia Rodoviária Federal já começa a se mobilizar para essa grande operação, onde vai reforçar o patrulhamento, a segurança, nas estradas federais que cortam o Maranhão e também todo o Brasil. Voltamos com você, Silvana. Ok, obrigado, Eduardo Terceira. Muita violência, não é? Esse mês de novembro não deixou saudade para ninguém. Mais de 100 assassinatos é muito. Para uma cidade, não é? De um pouco mais, né? Se bem que esses números aí foram todos da região, em toda a região metropolitana, dá uma média de 5 a 6 pessoas assassinadas por dia. É uma cidade como São Luís, é muita violência, realmente. Isso por fora, como disse o Eduardo Terceira, roubo de carro, roubo de moto, assalto à residência, enfim. E não estou nem colocando aí nas estatísticas os assaltos a ônibus, que já ultrapassaram, quase dobrando o número do mesmo período do ano passado, já que nós não fechamos ainda esse ano de 2015. Meu Deus do céu! Onde nós vamos parar, não é? Um salve para o Cabo Misael, a Dona Nancy e a Dona Loura. Aí da feira do bairro da Vila Palmeira. E também a Dona Filinha, a senhora lá no Maiobão, que também está vendo a gente aí. E olha, muita gente acabou tendo o sonho da casa própria frustrado. Pelo menos, são cerca de 20 pessoas que a polícia já identificou. O delegado Cairo Cleide Mesquita, lá da Delegacia, da Ecop, Delegacia Especial da Cidade Operária, e espera que, ele acredita que esse número de vítimas seja muito maior. E espera que agora, com as imagens divulgadas do estelionatário, muitas vítimas, muitas pessoas que foram enganadas por ele, possam aparecer na delegacia. Eu estou me referindo ao senhor Rony Cardoso. Até o nome de artista ele tem. Ele é mais conhecido como Magão. Ele decepcionou inúmeras pessoas. Vendia o projeto da casa própria para essas pessoas. Pegava 20 mil reais e depois nem tchuiuiu. Não tinha casa nenhuma para entregar. Era o golpe que ele aplicou em dezenas de pessoas. Acompanhe. Está na lente. O acusado de estelionato foi identificado como Rony Cardoso Silva, vulgo Magão, de 31 anos. Ele é suspeito de aplicar vários golpes na capital. Segundo o delegado, até agora, 20 vítimas foram encontradas. Mas esse número pode ser bem maior. A gente não sabe até o momento o alcance que ele conseguiu dar nesse golpe. Com a apresentação dele à imprensa, talvez pessoas possam criar coragem e nos procurar para que a gente faça o procedimento contra eles. Rony Cardoso apresentava supostos contratos para a venda de residências. No valor de 20 mil reais. Algumas vítimas chegaram a pagar à vista o valor de 12 mil reais. Outras davam entradas com notebooks, motocicletas e até automóveis. Ele oferecia para as pessoas as unidades e cobrava valores. Quando a pessoa não tinha dinheiro, ele aceitava veículos, ele aceitava motos, ele aceitava qualquer coisa. Até notebook eu já tenho notícia que ele andou aceitando. E depois disso ele cobrava várias parcelas sobre aquilo. E aí ele vinha, assim ele vinha ludibriando todo mundo e dando prejuízo nas pessoas. Este homem que prefere não se identificar, nos conta que iria trocar o veículo que tem o valor bem abaixo por esta Frontier, oferecida por Rony, que custa bem mais caro que o seu carro. A frontier é um valor mais alto e o golfe é um valor mais baixo, por isso que a gente começou a ir atrás. O cara vai ficar andando na pé, né? Com certeza. Complicado. Mas ainda bem que fechado o meu carro. Olha, desconfie sempre, viu amigo? Não acredite em facilidade, principalmente nessa época, você não tem facilidade de nada, não é? Se vir facilidade para o seu lado, desconfie sempre, viu? O delegado Cairo Cleio é lá da... Ainda mais com o país em crise, você acha que alguém vai oferecer oportunidade, facilidade para você assim? Mamão com açúcar, casa baratinha para você cair para dentro? Não, senhor, desconfie. O delegado Cairo Cleio de Mesquita está esperando, né? Se você foi vítima desse sistema neonatário, compareça lá na Decop, delegacia especial lá da cidade operária, que é lá onde ele foi preso e foi autuado em flagrante. São 7h22, a Morena e o Van Berg, aí do João de Deus. E no próximo bloco você vai ver o estado de saúde do coronel Ivaldo Barbosa, que acabou sofrendo um acidente na tarde desta segunda-feira. E mais, o assaltante que estava arrombando a casa e foi denunciado por essa ferramenta do WhatsApp. Os vizinhos mandaram o WhatsApp, inclusive já com a foto dele. Rapaz, esse WhatsApp é... Ele correu para lá e junto com os vizinhos prenderam o ladrão. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de terça-feira. São 7h24, meu senhor. Pode ligar, 321-430-14, o WhatsApp que é para você, 991-66-1463, lá no blog www.silvaalmos.blog.br. Um salvadão norata e também gordo de Alexandrina. Pessoal aí de Anajatuba, o pessoal que está vendo a gente aí. E o coronel Ivaldo Barbosa, ex-comandante do policiamento especializado, já recebeu alta médica, ele foi liberado ontem à noite, já no final da noite. Os médicos liberaram o coronel Ivaldo Barbosa, que sofreu um acidente, ontem, no período da tarde, ali nas proximidades da curva do 90. O coronel teve um mal-estar quando dirigia o veículo de sua propriedade e acabou chocando-se na traseira de um ônibus. O coronel Ivaldo sofreu alguns cortes no rosto, em função de ter estourado o parabrisa dianteiro, sofreu luxações também no abdômen e na coluna, uma pancada muito forte na coluna. Ele passou por exames médicos, foi medicado por causa dos ferimentos, mas já no final da noite de ontem ele foi liberado pelos médicos do UDI Hospital, para onde ele havia sido encaminhado. O coronel Ivaldo Barbosa, que a propósito está lutando aí na justiça contra o governo Flávio Dino, pelo fato de ter sido afastado precocemente das fileiras da briosa polícia militar do estado do Maranhão. A justiça ainda não se posicionou, no caso são 13 coronéis que foram mandados embora, foram mandados para casa, sem menos dizer muito obrigado. Entendeu? Ele já está em casa, assim é que o parabéns. E olha, um homem foi preso lá na comunidade do Alto da Esperança, que fica ali na área Itaquibacanga, de acordo com os próprios moradores, ele é dependente químico e aí fica praticando pequenos furtos lá mesmo do pessoal da vizinhança. Dessa vez, o proprietário foi informado pelos vizinhos através dessa ferramenta do WhatsApp. E aí, ele acabou sendo preso lá pelos próprios moradores e depois entregue à guarnição da polícia militar. Acompanhe! Está na lente! Olha só o pessoal da viatura do bairro Donos da Guarda, eles conduzindo aqui para a delegacia aquele moço ali, que é o senhor Fabrício, o senhor Fabrício dos Santos Vera, e o senhor Fabrício, ele foi flagrado, olha só, ele estava trabalhando, mas só que ele estava trabalhando contra a sociedade, olha aqui, com uma alavanca dessa, e ele já tinha arrancado o portão lá da casa, lá do Alto da Esperança, e também já tinha arrancado o portão e estava arrancando a janela. Só que o pessoal lá já estava de olho aí no senhor Fabrício, porque segundo lá os próprios moradores, não é a primeira vez a vítima está aí prestando declarações para que o pessoal da polícia militar faça a entrega aqui do senhor Fabrício. Agarraram ele lá e chamaram a polícia. O que aconteceu lá, senhor Fabrício? Silvão, não estou a fim de dizer nada não. Você não quer falar não? Não. Essa acusação aí que estão fazendo contra o senhor, procede? O pessoal está dizendo que o senhor já tinha arrancado o portão, que o senhor já tinha, que estava aqui a banajada. Estão dizendo lá que o senhor está roubando tudo, banana nos quintais das casas. É verdade, senhor Fabrício? Olha lá, o senhor Fabrício é um direito que ele tem, ele não quer falar, mas, não é, de acordo com o que os policiais vão passando aí para o delegado Luiz Henrique Tinoco, que é o delegado do plantão, e aí as vítimas vão relatar para o delegado, né, o que aconteceu. E é lógico que o senhor Fabrício, com o delegado, ele vai falar, vai dizer para o delegado, vai dizer da situação, problema pessoal que ele está vivendo, não é, que é a questão da dependência química, desde o falecimento da esposa dele. Qual foi o terror dessa ocorrência que chegou para você? João, nós nos encontrávamos no PB da Vila Bacanga, quando a gente fomos atender essa ocorrência lá, determinado pelo CIOPES, e a gente chegou por lá e nós encontramos essa situação. Esse rapaz, sentado, a vítima por lá, alegando que ele havia arrancado a grade de proteção da porta, da residência do mesmo. Ele negou, lá, ele negou lá no momento. No primeiro momento ele negou. No primeiro momento ele negou, mas a gente conseguiu uma ligação, né, feita pela vítima. O amigo da vítima lá confirmou que realmente ele avistou, ele arrancando a grade lá da porta do mesmo. Olha aqui, obrigado aqui, sargento Baldo, do primeiro BPM, não é a viatura do bairro do Onjo da Guarda, cabo Misael. Meu irmão agarrou ele e eu cheguei, chegamos junto e a vizinha já tinha falado também que ele tinha, que ele... O pessoal está reclamando muito dele lá, não está? Demais. Está impossível. Terrível já, não é a primeira vez não, é a 15ª casa que ele faz isso. Ele faz isso lá. É, segundo os moradores me disseram, entendeu? É, que já é a 15ª foi a minha agora. Pegaram lá o seu Fabrício, você está dizendo que o nome dele é Fabrício, mas não está dando, não está batendo, né, com o nome dele. Aqui o delegado Luiz Henrique Tinoca vai checar se realmente está certo o nome dele. Poxa, que vizinho, né? Esse aí é daquele vizinho que é bom quando você viajar deixar a casa para ele tomar conta. Olha, o Salve entrega a chave e diz, ó, vigia que eu vou viajar. Um salve para Antônio, Totóia, Cristina do Parque Vitória e os taxistas, os irmãos taxistas lá do Cidade Center, lá da Cidade Opera. É nós, estamos juntos, hein? Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Uma ótima terça-feira. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira! Música 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 Música